E aí galera, tudo bem? Bora pra um... Começando do zero? Seguinte, eu tô sem nenhum baú aí aberto, porque eu vou fazer um pushzinho aqui, antes mesmo de abrir os baús. Por quê, galera? É o seguinte, a gente tem 15 dias de baú já aqui que a gente pode abrir, baú da coroa. E eu tô muito atrasado, galera. Se eu continuar assim, vai acabar a temporada, eu vou perder um monte de baú. Ó, eu tô no terceiro dia ainda, entenderam? Então eu quero ver se eu pego um pouquinho mais, ainda assim eu acho que não vai dar. Então eu vou gravar a mais, eu subo pro YouTube, eu gravo uns vídeos a mais seguidos, subo pro YouTube e vou soltando conforme for, beleza? Vamos lá, dependendo, conforme for, eu solto dois desses daqui por dia, dois de manhã e à noite só um na conta principal lá em cima, entendeu? Belezinha? Ó, o deck que a gente tá usando é esse, é o mesmo do último vídeo. Vamos ver se eu completo mais dois baús da coroa, pelo menos nesse vídeo. Um deck de corredor, tô esperando pegar o canhãozinho. Na próxima arena, tendo o canhãozinho, aí eu coloco no lugar da cabana, beleza? Vamos lá, sem muita enrolação. Let's go! Primeiro fight. Vamos ver quem que a gente encontra por aqui, vamos mandar um joia pro Mateu, do clã Los Pros MX, galera. E não se esqueçam do, como eu tinha falado, se vocês souberem de algum clã aí, vocês me dão um toque, belezinha? Vou soltar só os goblins por enquanto. O cara pôs ali uma... Nossa, coitado, galera, não faz a mínima ideia de como joga Clash Royale. Colocou uma lápide num lugar nada a ver, jogou uma bola de fogo em dois goblins, sendo que os goblins custam dois e a bola de fogo quatro. Não faz a mínima ideia de como joga Clash Royale, vai tomar três coroas rapidinho. Se for ver, galera, até é bom que eu dê três coroas depressa, porque... É isso que eu preciso, né? De coroas pra tá abrindo o baú da coroa. Lezinho, gigante, já foi, aquela torre vai cair, não tem como. Vou pôr a cabana aqui, ó, pra segurar o gigante dele. Nessa posição aqui, é a posição que o gigante mais tem que andar até chegar na cabana, tá? Vem vindo aí uma mini P.E.K.K.A., vamos distrair ela aqui. Também mais um cavaleiro. Ele tem gigante e mini P.E.K.K.A. no deck. Vamos tentar salvar esses lanceiros aqui, perdi alguns ali. Não era pra ele perder, era pra ficarem todos ali, aí ia ficar chique, hein, galera? O corredor já está batendo, já foi a Valkyria. Tem também a cabana. Vamos pôr a nossa aqui, ó. Pra ir pros Goblins nossos e ir combatendo os dele ali. Fogou uma bola de fogo na cabana. Ele podia acertar a torre mais a cabana, mas ele não o fez. Galera, é o seguinte. Bola de fogo aqui, mini P.E.K.K.A. Valkyria, pau. Eu vou jogar na outra lane, já que ele está concentrando ali cabanas ali. Meu corredor não vai passar. Então vamos jogar na outra lane, beleza? Cavaleiro pra tapar. Arqueirinhas pra dar uma mão. Mais uma bola de fogo bem colocada. É, galera, eu vou ter que ir aqui, ó. Senão nem duas coroas eu vou levar. Muito menos três, né? Vai dar tempo? Vai, 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 vai. Beleza, pelo menos duas. Caso contrário, eu ia levar só uma. Perfeito. Só duas, mais uma vitória. A gente abre outro bal da coroa. Eu queria ver se eu abri o outro ainda, mas não vai dar, galera. Senão o vídeo fica muito longo. Vamos abrir só esse, fazer o quê? Paciência. Vamos sair aqui com a nossa cabana. Vamos deixar os goblins ali batendo. Até ver a reação dele. Não tá fazendo nada. Será que tomou um desconecto? Eu vou com o corredor do mesmo lado. O ideal seria jogar do outro lado, tá? Mas eu vou do mesmo lado, porque eu acho que ele tomou um desconecto. É isso mesmo aí. Três coroas, pronto. Então, nesse caso, a gente faz outra partida, né, galera? Você tá pondo aqui em qualquer lugar a cabana, porque o cara não tá conectado, né? Level 2. Agora que é botou a internet dele. Coitado do Wesley. Conexão dele falhou lá. Uma pena. Beleza? Vamos abrir esse balda coroa. Também temos as recompensas aqui. Vou tá escolhendo a Valkyria. Ou não, galera. Eu vou escolher a Lápide, aliás. Aí, o que eu vou fazer com essa lápidezinha aqui? Eu vou colocar no lugar da cabana. Colocar no lugar da cabana, porque é mais barato. Como eu disse, eu quero um deck barato, galera. Quanto mais rápido, pra mim, melhor, tá? Olha lá. Já vamos upar. Vamos upar. Vamos colocar no lugar da cabana, que vai ficar ainda mais barato. 2.8. Olha que legal. Já tá o deck. Eu quero bem leve. Vamos abrir mais um baú da coroa, como eu tava dizendo. Quantas batalhas já foram nesse vídeo? Tô perdido aqui, galera. A primeira batalha... Beleza. A primeira... É. Foram duas. Vamos mais uma, então. A gente fecha o vídeo, belezinha? Se vocês escutarem algum barulho aí, a minha filhinha aqui, que tá fazendo uma aoezinha aqui. Beleza? Pegamos aí o Kevin. Vamos ver o que o Kevin tem pra nós. Aqui, pra distrair o príncipe lá em cima. As arqueiras pra finalizarem. Vamos pôr mais aqui os lanceiros. E já vai o corredor daquele lado. Porque ele gastou uma quantia até boa de elixir. O corredor já vai lá marretar. Olha que belezinha. Olha como é que bate essa gracinha, galera. Como é que o corredor é OP no início do jogo. Sobretudo contra jogadores que não tem experiência, né? Não sabem jogar. Não sabem como tá parando o corredor. Olha o estrago que ele faz. Beleza. Ele já tem o gigante esqueleto. A nossa lápide vai dar conta do gigante esqueleto. Eu gastei a lápide que custa 3. Ele gastou o gigante esqueleto que custa 6. Beleza. Jogou lá a bolinha de fuego. Vamos continuar distraindo ele. Ele não chega de jeito nenhum. Ele gastou 10 de elixir, galera. Com o gigante esqueleto mais a bola de fogo que custa 4. Vamos distrair aqui com o príncipe. As arqueiras pra irem batendo. Assim que o príncipe morrer eu coloco os esqueletinhos, ó. Pra continuar na distração. Acho que as arqueiras já dão conta. Agora é só deixar que a torre finalize. Vou deixar ele bater. Ele vai dar um tiro só. Tem importância não de já ter um corredor pronto pra levar aquela torre ali de uma vez por todas. Vamos ver a reação dele contra a minipeca. Olha, ele jogou bem. Jogou bem. Uma batida só, tá vendo? Vamos distrair a minipeca aqui, ó. Que traz ela pro meio do campo. Ela tem que dar 3 hits. É muita coisa. Dá tempo da nossa torre finalizar. Tá vendo? A minipeca custa 4. Eu gastei só 2 delixir, galera. O cara tá jogando bola de fogo só na torre. Não vale a pena. Não façam isso, tá? Se vocês estão começando a jogar Clash Royale, não façam isso. Ó, a gente puxa aqui com os esqueletinhos. E já era, galera. Só essa lapide aqui já leva esse príncipe, tá? As arqueiras vão bater. Cavaleiro por trás. Assim que essa minipeca se for, coloca um corredor. Vai distrair a Valkyria, enquanto as minhas tropas batem. Beleza. Vamos pôr aqui. Vai tá distraindo a Valkyria. E qualquer coisa, galera. Se ele jogar na outra lane, também vai tá distraindo. A Valkyria dá dano em área, né? Então ela vai limpando ali pro príncipe que vem atrás. Cavaleiro pra tá distraindo tudo. Esqueletinhos pra distraírem a minipeca. Continuar distraindo a minipeca. Ah, uma coroa só aí é embaçada, hein, galera? Muito pouco, né? Vai, 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 vai. Leva essa coroa, por favor, por favor, rápido. Beleza. Não valeria a pena, né, galera? Bom, mais três combates aqui. Subimos um pouco aí os troféus e também no caminho das recompensas. Vamos ver onde a gente parou. 497 troféus. Quatro coroas pra abrir o quinto baú da coroa. E eu ainda tô devendo muitas coroas, beleza? Galera, é isso aí. Se gostaram do vídeo... Ó, esse aqui é o deckzinho por enquanto. Se vocês estão jogando e estão nessa arena, usem esse deck, galera. É filé, beleza? Mais um pouquinho, vamos ver. Com 600 troféus, a gente passa pra próxima arena. E na próxima arena tem o canhãozinho, que é o que eu quero colocar no lugar da lápide, beleza? É isso aí, galerinha. Se gostaram do vídeo, já sabem o que fazer. Deixem um like, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!